Oi pessoal, eu sou a Débora e hoje eu vim mostrar mais um produto exclusivo e inovador aqui da Morada das Abelhas, que é a tela de escape invertido para transporte de abelha. Como que ele funciona? A abelha ela entra, mas ela não consegue sair, então facilita o transporte. Essa tela é padrão americano para caixas Langstrot e a gente tem as duas versões, ela na versão de plástico de polipropileno e ela na versão tradicional de madeira. Quero mostrar algumas vantagens que essa tela de plástico tem, que uma delas é o transporte. Elas são muito leves, elas pesam em torno de 170 gramas e uma encaixa na outra, então fica muito mais fácil de levar para apiário e depois também para guardar. Quero convidar todos para ir lá no nosso site www.moradadasabelhas.com.br que a gente traz sempre produtos inovadores para apicultura e meliponicultura. E aí E aí E aí